O Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. Apresenta sócio-retirante e prescrição, arbitragem e acordo extrajudicial, gratuidade e honorários advocatícios, incompetência e ônus da prova e petição inicial direito intertemporal. O professor é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Felipe Bernardes. Agora, no Saber Direito. Olá, amigos da TV Justiça. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito sobre a reforma trabalhista e hoje, então, sobre os aspectos processuais da reforma trabalhista. Eu sou o professor Felipe Bernardes, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, e na aula de hoje vou estudar com vocês os temas da exceção de incompetência e também a questão do ônus da prova no processo do trabalho, de acordo com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, de 2017. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar falando sobre a questão da competência territorial, portanto. Como é que se fixa a competência territorial no processo do trabalho, como regra geral? É o artigo 651 da CLT, que prevê que o local em que vai tramitar a reclamação trabalhista é o local em que o empregado prestou serviço, em que o empregado trabalhou para o empregador. Então, essa é a regra geral. E no parágrafo 3º do artigo 651, tem a regra especial que o empregado pode optar também pelo local da contratação. Então, o local onde ele prestou serviços ou o local onde o empregado foi contratado, mesmo que tenha sido transferido para trabalhar em outro local. Certo? Então, esse vai ser o local. Então, a competência territorial. Reclamante trabalhou em Brasília, então vai ajuizar a sua ação em uma das varas de trabalho de Brasília. Reclamante trabalhou no Rio de Janeiro, vai ajuizar a sua ação em uma das varas do Rio de Janeiro. Muito bem. E aí a gente sabe que essa matéria de competência territorial é uma matéria de incompetência relativa. Então, quando se alega uma incompetência territorial, quando a parte chega em juízo e fala não, esse processo não pode ocorrer nesse território porque, na verdade, não foi aqui que o reclamante trabalhou. O reclamante não trabalhou em Brasília, o reclamante trabalhou no Rio de Janeiro. Portanto, o processo tem que ocorrer no Rio de Janeiro, de acordo com o artigo 651. Bom, e alegações desse tipo, então, portanto, alegações de incompetência territorial do juízo, são alegações relativas a um critério de competência relativa. O que significa competência relativa? Competência relativa se contrapõe ao contrário da competência absoluta. Como assim, Felipe? Incompetência relativa, portanto, é uma questão que tem que ser arcuída pelo interessado, nesse caso, o trabalhista, o réu, o reclamado, vai ter que arguir essa exceção de incompetência territorial e está sujeita à preclusão. Como assim, preclusão? Se esse interessado, se esse réu não arguir, não levantar essa questão do local estar errado, no tempo correto, vamos colocar assim, tempestivamente, se ele não fizer isso, então, essa matéria não pode ser mais, é alegada, não pode ser mais arguída. Então, competência relativa. Competência absoluta, ao contrário, é aquela situação que não há preclusão, ou seja, o processo pode transcorrer durante um, dois anos, pode passar de uma vara para outra, pode ter recurso. Se eu estiver diante de um critério de incompetência absoluta, não há preclusão. Isso pode ser alegado a qualquer tempo no processo, em qualquer grau de origem, esse é o entendimento com relação à incompetência absoluta. Mas, então, a incompetência territorial é uma incompetência relativa. Incompetência absoluta seria o quê? Por exemplo, incompetência material da Justiça do Trabalho, uma causa, por exemplo, que deveria se tramitar na Justiça Estadual, ou na Justiça Federal comum, por exemplo. Essa causa, essa ação é ajuizada na Justiça do Trabalho, por exemplo. É uma situação de incompetência absoluta. O juiz vai reconhecer de ofício. Ou seja, mesmo que ninguém fale com relação a essa incompetência absoluta, essa incompetência material, o juiz tem o dever de reconhecer essa incompetência e remeter os autos para o juízo competente, para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual, conforme for o caso. Agora, voltando, então, na incompetência relativa, não. O interessado é que vai ter que arguir. Como é que é o regramento, então, da arguição de incompetência territorial na CLT, no cenário antes da reforma? Era da seguinte forma, né? A gente sabe que o processo do trabalho é um processo de audiência. Processo de audiência. Então, de acordo com a estrutura da CLT, a estrutura da CLT, o reclamado deveria comparecer em audiência e, nessa audiência, oferecer sua defesa como um todo. Perceba, na CLT, no regramento originário da CLT, havia espaço para que o reclamado, para que o réu, para que a empresa, o empregador, ofertasse alguma petição autônoma antes da audiência? Não. O reclamado é citado para comparecer à audiência. Artigo 841 da CLT, citado para comparecer à audiência. Em audiência, vai se tentar a conciliação, se tenta o acordo, e, não obtida a conciliação, se passa à defesa do réu. E aí, nessa oportunidade de defesa do réu, é que o réu deveria arguir a sua exceção de incompetência relativa. Essa é a questão territorial. Então, perceba, essa é a dinâmica anterior à reforma, certo? E a reforma, então, modifica isso. E, a meu ver, muito, muito bem. Modificação que vem em muito boa hora na reforma trabalhista nesse ponto. Por quê, Felipe? Pelo seguinte, olha só. Imagina uma situação de um pequeno empregador, uma pequena empresa, um microempresário. Esse microempresário está situado lá no estado do Acre, por exemplo, na região norte do país. Bom, aí o empregado trabalha nessa região, lá no Acre, e o empregado, simplesmente, ele termina o contrato de trabalho, ele pede demissão, ou é dispensado, enfim, e ele se muda. Ele tem família no Rio Grande do Sul, e ele vai para o Rio Grande do Sul, ele se muda do Acre para o Rio Grande do Sul. Perceba, aí, quando chega no Rio Grande do Sul, ele resolve ajuizar uma reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador. Esse mesmo que estava situado no Acre, que está situado no Acre. Pequena empresa, microempresário, ajuizou essa ação no Rio Grande do Sul, onde ele mora. Perceba, como é que fica essa situação? Então, pelo texto da CLT, originariamente, esse reclamado, essa empresa lá do Acre, ele teria que se deslocar para o Rio Grande do Sul, para poder se defender, para poder dizer o seguinte, não, esse processo não pode tramitar no Rio Grande do Sul, esse processo tem que ficar no Acre, porque esse reclamante sempre trabalhou no Acre, foi contratado lá. Veja, ele teria que comparecer só para dizer isso. Então, perceba, isso realmente é uma situação que gerava muita injustiça em casos práticos. A gente pode pensar no caso de uma grande empresa, uma multinacional. Claro, num caso como esse, seria tranquilo. A multinacional tem sede em todo o Brasil, em todas as capitais, uma empresa de grande porte. Para ela, seria muito fácil. Mesmo que o reclamante tenha trabalhado no Acre, ela poderia se defender no Rio Grande do Sul. Até aí, tudo bem. Então, seria muito fácil ela comparecer e alegar a incompetência territorial. Agora, e no caso que eu falei? A pequena padaria, lá em um bairro simples, lá de Rio Branco, no Acre, o pequeno empregador, que tem um, dois empregados, será que esse cara vai ter condição de sair do Acre, para o Rio Grande do Sul, para se defender? Não. Na maioria das vezes, não. E a realidade brasileira é uma realidade que a gente sabe que o grande número de empregadores são microempresas, são microempregadores, são empresas de pequeno porte. Então, veja, essa era uma situação que gerava muita injustiça. E a reforma muda. Então, porque com a reforma, essa alegação de incompetência territorial passa a poder ser feita no próprio domicílio do reclamado, no domicílio do réu. Ou seja, o réu não vai ter que sair do Acre para o Rio Grande do Sul para dizer que aquele foro, aquele local, é incompetente. Ele vai ofertar uma petição. É o que diz aqui o artigo 800, a nova redação. Uma petição, certo? Essa petição vai estar sujeita a um prazo de cinco dias após o recebendo da notificação. Então, quer dizer, o reclamado recebe a notificação, ele tem cinco dias a partir do recebendo da notificação para suscitar essa questão, uma incompetência. Uma incompetência. A partir daí, o que vai acontecer? Reclamado ofertou essa alegação de incompetência. O que vai acontecer aqui? Essa audiência que aconteceria lá no Rio Grande do Sul, lá onde foi a juizada a ação, essa audiência não vai acontecer, em princípio. Por quê? Porque o juiz vai ter que fazer o quê? O juiz vai ter que intimar o autor da ação, o reclamante, eventualmente também os lites com sorte, ou seja, as outras partes do processo, se houver outros réus, se houver outros autores, terceiros interessados, o juiz vai intimar todas as partes do processo, então, claro, todas as partes, exceto aquela que ofertou a exceção, porque ela já se manifestou, o juiz intima as partes, para quê? Para que elas se manifestem com relação a essa alegação de incompetência. Perceba, então é um contato do juiz do trabalho com o processo também, e com a inicial, e até com o réu, antes da audiência. Isso já começa a modificar, olha que interessante, eu falei aqui em outra aula, que há uma tendência crescente de aproximação do processo civil com o processo de trabalho. aqui é mais um exemplo, porque o processo de trabalho, como eu falei, sempre foi um processo de audiência, um processo em que o juiz de trabalho só tomava contato com o processo e com as partes na audiência, porque o despacho, aquele despacho inicial que existe no processo civil, aquele despacho de admissibilidade, para citar, que no processo civil, na justiça civil é feito pelo juiz, na justiça de trabalho não. Então, quem manda citar o réu, quem manda notificar o réu, é a própria secretaria da vara. É a vara, recebe a petição inicial, e já manda notificar o réu, manda citar o réu. Quer dizer, o juiz não toma contato com o processo antes da audiência. É isso que acontece no processo de trabalho. Mas, agora, com a reforma, você vê uma situação como essa, é uma situação em que o juiz vai ter que se debruçar sobre o processo, vai ter que decidir uma questão interlocutória. Sim, porque isso é uma questão interlocutória. A questão sobre a incompetência territorial. O juiz vai ter que decidir isso antes da audiência. Então, portanto, aí, mais um caminho aí de aproximação do processo civil com o processo de trabalho. Bom, o procedimento é esse. O juiz vai intimar em cinco dias. O que pode acontecer? O que pode acontecer a partir dessa intimação? Pode ser que o reclamante realmente concorde. Ele pode falar o seguinte, não, realmente, eu ajuizei a ação no Rio Grande do Sul, mas eu sempre trabalhei no Acre. Eu fui contratado no Acre e sempre trabalhei lá. Se o reclamante concordar com isso, ótimo, está resolvido. O juiz, em princípio, vai fazer o quê? Vai mandar o processo para o foro competente, sem que o reclamado tenha que se deslocar, sem que tenha que se produzir nenhuma prova. Porque o próprio reclamante confirmou o fato que foi narrado ali pelo réu, pelo reclamado. Tranquilo, está resolvido. Pode ser também que aconteça outra coisa. O que pode acontecer também? Pode ser também que aconteça uma situação em que o reclamante fale que não. Fale que não, que, na verdade, ele nunca trabalhou, ou melhor, que ele trabalhou no Acre, mas trabalhou também no Rio Grande do Sul. Ele pode falar que essa alegação feita pelo réu não é verdadeira, que, na verdade, ele trabalhou em vários locais, que ele foi contratado no Rio Grande do Sul e depois passou para o Acre. Enfim, pode surgir uma discussão com relação ao território competente. Uma discussão com relação aos fatos envolvendo essa decisão. E se há essa discussão, perceba o seguinte, se há uma discussão com relação a isso, vai haver necessidade, então, de que a gente tenha uma instrução. Mas perceba, eu não estou falando de instrução do processo da causa. O reclamante pede hora extra, o reclamante pede equiparação salarial, pede outras coisas. Não estou falando de instruir isso. Estou falando de fazer instrução com relação ao local, com relação a essa controvérsia sobre qual local em que o reclamante prestou serviços, já que surgiu a controvérsia nessa situação hipotética. Então, eu vou ter que ter uma instrução para isso, para definir só isso. Tudo bem. E essa instrução vai se realizar onde? Vai se realizar no Acre, onde o reclamado arguiu, que era, vai se realizar no Rio Grande do Sul, onde foi ajuizada a ação? A resposta para isso é a seguinte, o reclamado, a empresa, nesse caso, vai ter o direito de produzir as provas com relação a essa questão, perceba, provas com relação ao local competente. A instrução, inicialmente, vai ser para definir o local competente. O reclamado, então, tem o direito de produzir provas no local em que ele argui seu correto. No nosso exemplo aqui, ele tem a sede no Acre, ele fala que o reclamante trabalhou no Acre. Se ele quiser ouvir uma testemunha, por exemplo, para provar que o reclamante sempre trabalhou no Acre, na verdade, ele tem o direito de ouvir a testemunha no Acre, lá no juízo do Acre. E também o reclamante tem o direito de ouvir a testemunha de que ele trabalhou no Rio Grande do Sul, lá onde ele é a juduação, lá no Rio Grande do Sul. Então, perceba, as partes vão poder produzir provas em juízos diferentes. É claro que uma parte pode comparecer, tem o direito de comparecer para acompanhar a produção de prova no outro juízo. Isso é tranquilo. Mas, numa situação como essa, dificilmente, na situação que eu coloquei, dificilmente uma parte vai comparecer. O que importa é que o reclamado vai poder ouvir sua testemunha lá no Acre, e o reclamante pode ouvir seu testemunha no Rio Grande do Sul? Apenas para definir essa discussão com relação ao foro competente, com relação ao local competente. Ok? E, a partir disso, então, a partir disso, então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É que o juiz vai proferir uma decisão com relação ao local, com relação ao foro competente. Então, após ter instruído, após ter ouvido as partes, o juiz decide. Qual o juiz decide, Felipe? O do Acre ou do Rio Grande do Sul? Claro que é o do Rio Grande do Sul. É o juiz da causa. É o juiz onde foi a juizada a ação. Então, diante das provas produzidas lá no Acre, eventualmente, lá no Rio Grande do Sul, com relação à questão do território, o juiz da causa, no meu exemplo aqui, o juiz do Rio Grande do Sul, o juiz, então, vai fazer o quê? Vai decidir qual for o competente. E ele pode, então, ter duas saídas. Ele pode dizer o seguinte, não, a competência territorial é aqui do Rio Grande do Sul mesmo. O processo vai ser mantido aqui. E aí, vai ser marcada uma audiência para prosseguir o processo no Rio Grande do Sul. Ou, então, o juiz do Rio Grande do Sul, após a instrução, pode concluir que não. Que, na verdade, o reclamante sempre trabalhou no Acre. E que o reclamado tinha razão quando falou isso. A instrução provou. E ele faz o quê nesse caso? Ele extingue o processo? Não. O que ele faz? Ele apenas remete os autos para o juízo competente. Ele remete os autos do juízo lá do Rio Grande do Sul para o Acre. Pronto. Esse é o procedimento. Então, perceba, um procedimento muito singelo, muito simples e intuitivamente justo. É justo. Porque tira essas situações que eu coloquei aqui em que você impossibilita o contraditório. Você impossibilita que a parte que o reclamado, a empresa de pequeno porte, o empregador, pessoa física, que se desloque para se defender, que era o que acontecia algumas vezes na prática. Então, sobre esse tema, nós temos uma pergunta. O reclamado tem o ônus de contestar junto com o oferecimento da exceção de competência? Muito boa a pergunta do Rodrigo. É uma pergunta que vai gerar dúvida na prática. E eu já respondo para o Rodrigo o seguinte, Rodrigo, e para você que me assiste também. O reclamado, na verdade, ele tem a faculdade. Tem a faculdade. Caso ele queira, ele pode contestar e também oferecer essa exceção de competência. Essa alegação de incompetência, vamos chamar assim, ele pode oferecer isso em uma peça única. Ou, caso ele prefira, ele pode se limitar a alegar a incompetência. Então, perceba, são duas opções e a opção cabe ao réu, cabe ao reclamado. Ele pode optar desde já ofertar uma peça única, contestação, só que se ele faz em peça única, ele vai ter que sinalizar, ele vai ter que destacar de alguma forma que ele está arguindo a incompetência territorial. Então, ele coloca isso em uma preliminar, por exemplo, na contestação, ele destaca esse ponto e o juiz, quando se deparar com aquela alegação, vai adotar o procedimento que a gente falou aqui. Então, opção do reclamado. Mas, o reclamado pode optar por se limitar, então, a defender, se limitar a arguir a questão da incompetência territorial. Portanto, opção do reclamado. Se o reclamado opta, se o reclamado opta por ofertar apenas a petição de incompetência, essa arguição de competência, mesmo que essa arguição de incompetência venha a ser rejeitada, o juiz do Rio Grande do Sul se considera competente no final das contas, veja, o juiz do Rio Grande do Sul vai ter que marcar uma nova audiência, uma nova audiência, e nessa nova audiência, sim, nessa nova audiência, sim, a gente vai ter aí a produção de defesa, oferecimento de defesa, produção de provas e segue. Ou seja, em qualquer situação eu vou ter que seguir o processo. A diferença vai ser o seguinte, se eu já tiver a contestação nos autos, se o réu tiver optado por arguir incompetência e contestar na mesma peça, ele pode fazer isso? Claro, quando eu marcar a próxima audiência, não vai ter oferecimento de defesa, certo? Porque já houve oferecimento de defesa, então já houve a chamada preclusão consumativa. O ato de defender-se já foi praticado, então não vai ser novamente praticado. Perfeito. Agora, caso então o reclamador não tenha feito isso, vai seguir normalmente e aí vai ter uma defesa, sim, nova, uma defesa que vai ser a primeira defesa no processo. Beleza? Bom, com relação a esse tema, destacar por fim aqui o seguinte, o seguinte, de acordo com o artigo 800, aqui os seus parágrafos, o processo fica suspenso. Perceba o seguinte, olha só, o dispositivo diz lá que o processo fica suspenso a partir do momento em que o réu argua essa incompetência territorial, suspensão. Agora, será que essa suspensão do processo é uma suspensão própria do processo ou será que é uma suspensão imprópria do processo? Felipe, qual a diferença? A diferença é a seguinte, suspensão própria do processo, o processo fica absolutamente paralisado, não se pratica nenhum ato no processo, o processo fica suspenso mesmo, não se faz nada. qual uma situação, por exemplo, uma situação de falecimento de uma das partes e aí tem que regularizar o processo para que os herdeiros ingressem, por exemplo, esse é um exemplo de uma situação de suspensão própria, porque nenhum ato vai ser praticado até que se regularize a representação processual. Perfeito. Tudo bem, agora, e a suspensão imprópria? Suspensão imprópria, o processo fica suspenso para a prática de alguns atos, mas outros atos vão ser praticados no processo. E esse caso aqui então, esse caso em que o réu arguir incompetência territorial é um caso de suspensão imprópria. Por quê? Porque a gente viu aqui, o processo vai ficar parado completamente? Não. O processo vai ter que se desenvolver, o juiz vai ter que intimar as partes, vai ter que produzir instrução, caso necessário, o juiz vai ter que decidir esse incidente, ou seja, o processo está tramitando, o processo está fluindo, apenas não há uma apreciação, não há esse desenrolar do processo com relação ao mérito da causa, com relação ao pedido formulado pelo reclamante, e isso realmente vai ser suspenso, por isso é uma suspensão imprópria. Mas, como eu vou ter que ter vários atos processuais sendo praticados nesse meio tempo, então, portanto, a gente está diante de uma situação de uma suspensão imprópria do processo. Ok? Então, eram essas questões que a gente tinha para abordar com relação ao tema da incompetência territorial. E vamos partir aqui para um próximo tema, que é o tema aqui do ônus da prova. O ônus da prova no processo do trabalho, tema interessantíssimo, um tema que veio também com a reforma inovando nesse ponto. Bom, já vou destacar o seguinte, a reforma trabalhista nesse ponto, mais uma vez aqui, aqui é mais um exemplo nítido de aproximação do processo civil com o processo de trabalho, porque a reforma iguala o regramento que existia no CPC já é igualado com o regramento da reforma, com o regramento do processo de trabalho. Por que isso? Porque, de acordo com o regramento antigo da CLT, o antigo artigo 818 da CLT era um texto que era bastante lacônico, era bastante vazio, vamos colocar assim, porque dizia que o ônus da prova, em outros termos, seria isso. O ônus da prova cabe à parte que alegar. Então, a parte que alegasse um fato, deveria provar esse fato. É isso que dizia a redação antiga do artigo 818 da CLT. Mas essa redação era uma redação, portanto, que era bastante vazia, lacônica, por quê? Porque não especificava os critérios técnicos, era um texto antigo, era o texto originário da CLT, portanto, de 1943. E a doutrina processualista, então, e também os tribunais trabalhistas, já diziam, tranquilamente, há muito tempo, diziam que a gente tinha que recorrer às regras de ônus da prova do CPC, do processo civil. Então, na verdade, já era feito esse recurso subsidiário ao processo civil, tanto no CPC de 7.3, o CPC antigo, quanto no CPC de 2015. Mas, antes da gente desenvolver esse tema, eu quero te explicar o que vem a ser esse tal, esse ônus da prova. Qual a importância tão grande desse ônus da prova? A importância, meu amigo, é total. Porque no processo judicial, sempre se trabalha com base em provas. Eu costumo falar isso na minha prática, que muitas vezes o juiz não tem como saber a verdade exata dos fatos. Muitas vezes a prova é insuficiente. O juiz não tem, a pessoa não consegue produzir prova. E a gente sabe o seguinte, mesmo que não haja prova convincente, será que o juiz pode deixar de julgar? Não. Tem até uma frase que até se fala, de forma lúdica, que o juiz é condenado é sempre julgar. O juiz é condenado a julgar. Como assim? O juiz não pode se eximir de julgar, o juiz não pode deixar de julgar. Uma vez que a parte provoque a função judicial, o juiz tem que julgar, tem o dever de julgar. Não produziu prova, Felipe, não tem prova, como é que faz? Tem que julgar. Então, para essa situação, em que não se tem prova, perceba o seguinte, isso é importante, muita gente confunde isso. Isso é uma noção elementar do direito processual, e é uma noção que eu vejo muita gente em nível avançado de estudo confundindo. Você que está mais assistindo não vai confundir. A pessoa pensa o seguinte, vou decidir com base em ônus da prova, porque a prova está ali, não sei o que, existe uma prova? Não. Regras de ônus da prova, bota isso na sua cabeça, regras de ônus da prova só se aplicam quando a prova foi insuficiente. Prova insuficiente, prova insatisfatória. As partes não provaram, as partes não estão elucidadas. Nesse caso, você vai aplicar as regras de ônus da prova. Ok? Se a prova foi suficiente, não interessa quem provou. Ah, mas o reclamante tinha que provar, mas o reclamado trouxe uma testemunha que provou para o reclamante. Não interessa. Por quê? É o chamado princípio da comunhão da prova. O princípio da aquisição processual da prova. Como assim? A prova, produzindo um processo, a prova não pertence ao reclamante, não pertence ao reclamado, não pertence a ninguém. A prova pertence ao processo. Pouco importa a origem da prova, se quem produziu for reclamante, for reclamado. O que importa realmente é que a prova seja suficiente. E eu só vou recorrer, portanto, às regras de ônus da prova se a prova for insatisfatória. Ok? Então, isso a gente tem que entender muito bem. Bom, diante disso, qual é a natureza das regras de ônus da prova? Qual é a natureza? Vou te dizer o seguinte, será que a produção de prova é um dever? Será que a produção de prova é uma obrigação da parte? Não. Produzir prova não é dever, não é obrigação, é um direito, sob certo ponto de vista, mas, antes de tudo, é uma faculdade. É uma faculdade. E se a parte que tinha que produzir a prova, se não produzir aquela prova, se a prova no final do processo não for produzida, como eu falei, foi insuficiente, foi insatisfatória, qual a consequência? O juiz vai recorrer às regras de ônus da prova. Ou seja, o juiz vai julgar contrariamente em desfavor da pessoa, da parte que tinha o ônus da prova e não se desincumbiu. Ou seja, ônus da prova não é dever. A pessoa não tem dever de provar. A pessoa não tem obrigação de provar. Não, a pessoa tem a faculdade de provar. Mas é um ônus por quê? Porque se ela não provar, ela vai sofrer as consequências negativas, que são justamente um julgamento desfavorável à sua esfera de interesses. Então, essa é a noção que a gente tem que ter de ônus da prova. E o ônus da prova, então, eu falei, a CLT, o texto originário, era um texto bastante vazio, bastante lacônico e, portanto, sempre se recorreu ao CPC. Era o antigo artigo do CPC e é o novo artigo 373, o novo CPC, o CPC 2015, então, artigo 373 do CPC. O que diz o artigo 373 do CPC? Ele diz, então, cabe ao autor da ação comprovar os fatos constitutivos do seu direito e cabe ao réu numa ação comprovar os chamados fatos obstativos. Quando eu falo aqui fato obstativo, eu estou me referindo a um gênero que engloba o quê? O fato impeditivo, o fato modificativo e o fato extintivo da relação jurídica. Felipe, me explica isso melhor para eu entender o que é fato constitutivo, fato modificativo, que eu não entendo muito bem. Vou te explicar. Bom, fato constitutivo, então, o autor ajuiza uma ação. Quando ele ajuiza uma ação, ele está alegando um direito, certo? Ele alega ter um direito, ser titulado um direito e, por conta desse direito, ele formula um pedido. Mas todo direito tem origem em fatos. Essa é uma frase que vem do direito romano, que do direito vem os fatos. Era um burocardo do direito romano. Ou seja, dos fatos vem o direito. Então, a partir de uma situação de fato, vai ter uma incidência de uma norma jurídica e aí vai nascer o direito. Então, perceba, o reconhecimento de qualquer direito em juízo pressupõe, justamente, que haja o reconhecimento dos fatos correspondentes, dos fatos que dão substrato àquele direito. Perfeito? Vamos trabalhar com um exemplo aqui. Vamos trabalhar com a situação em que o reclamante, o trabalhador, faça um pedido de adicional de insalubridade. Por exemplo, de 20%, ou melhor, de 20%, por exemplo. Ele fala que a insalubridade é em grau médio, porque estava sujeito a um agente, como frio, um agente biológico, frio, ambiente frio, insalubre, ele pede insalubridade porque a empresa não pagava. Esse é o direito que ele pede, esse é o direito que ele alega. Qual o fato constitutivo do direito do reclamante? É o trabalho em condições insalubres, é o trabalho nas condições de frio que ele alega em patamares inferiores à regulamentação do Ministério do Trabalho. Essa é a causa de pedir, remota, nesse caso, esse que é o fato constitutivo, é isso que ele vai ter que comprovar. Quem é que tem ônus da prova então do fato constitutivo do direito? É o autor, é o CPC diz, ou seja, o autor vai ter que provar nesse caso que trabalhava no local insalubre. Ele que vai ter que provar isso. Como é que ele prova isso em princípio? Através de uma perícia. A gente vai ver que essa situação pode ser modificada agora com a reforma, com relação ao ônus da prova. Mas, por enquanto, vamos nessa linha. Fato constitutivo. Vamos trabalhar agora com os fatos alegados pelo réu, os fatos obstativos. O que seria um fato obstativo? Mas, antes de falar do fato obstativo, o réu, quando se defende, ele pode fazer duas espécies de defesa. A defesa direta de mérito e a defesa indireta de mérito. Qual a diferença? Defesa direta de mérito. É aquela situação em que o réu nega o fato constitutivo do autor. O réu nega. Por exemplo, a situação que eu coloquei aqui da insalubridade. O réu fala o seguinte, não, esse ambiente em que ele trabalhava não é um ambiente insalubre. é um ambiente em que a temperatura ficava nos 25 graus ali Celsius, tranquilo, não existia insalubridade alguma. Ou seja, nessa situação, então, é uma defesa direta de mérito. Por quê? Porque o reclamado, o réu, está negando o fato constitutivo alegado pelo autor. Beleza? Agora, e a defesa indireta de mérito? É uma situação em que o réu não nega o fato constitutivo. Não nega. Perceba, mas, peraí, se ele não nega, ele não está confessando, não está admitindo, não está, não necessariamente. Por quê? Porque ele pode falar o seguinte, não, realmente, o ambiente ali é frio, mas eu fornecia, eu fornecia, por exemplo, um equipamento de proteção, um EPI, um equipamento de proteção individual, e esse EPI simplesmente neutralizava esse frio. Então, essa situação de insalubridade não existia, porque, apesar de realmente ser frio, eu conseguia fornecer o equipamento adequado para isso. quando ele fala isso, quando o réu fala isso, perceba, ele está negando o fato, não, mas ele está alegando um outro fato, ele está alegando um novo fato. Nesse caso, a gente pode considerar que seria um fato impeditivo do direito, ou seja, não surge, o que é um fato impeditivo? é um fato que impede, fica plenástico, mas é assim mesmo, é um fato que impede, que inibe o nascimento do direito. Então, o fato existe, o frio existe, mas, então, esse direito à insalubridade, ao adicional, não existe, por quê? Porque há um fato impeditivo, alegado pelo réu. Ou então, o réu pode fazer o seguinte, realmente, o ambiente é frio, o ambiente é insalubre, só que eu já pagava, eu, empresa, já pagava o adicional de insalubridade. Os contra-cheques demonstram o pagamento dessa rubrica, ou se não está no contra-cheque, está num recibo apartado, enfim, mas ele alega que já pagou aquela parcela. Perceba, mais uma vez, ele está, quando o réu alega pagamento, ele está negando o fato constitutivo? Ele está negando a insalubridade? Não. Então, portanto, não é defesa direta de mérito, mas ele está alegando um fato que extingue o direito do autor. Por quê? Porque já houve pagamento. Pagamento é um fato extintivo do direito do autor. Perfeito? Então, essa que é a situação. Fato imperativo, fato extintivo. Dá um exemplo agora, Felipe, de fato modificativo. Então, vamos pensar a seguinte situação. Uma situação em que haja um pedido de vínculo empregatício, reconhecimento de vínculo. O cidadão alega que trabalhou durante um período e sem carteira assinada e pede a assinatura de carteira e os direitos decorrentes. Bom, aí o réu, o reclamado, fala o seguinte, em defesa. Realmente, esse reclamante prestou serviço para mim. Ele admite a prestação de serviços. Mas ele diz o seguinte, mas na verdade esse serviço era um serviço autônomo ou era um serviço eventual? Porque, por exemplo, esse cidadão tinha liberdade de orar, esse cidadão não cumpria, trabalhava o dia que ele queria, não tinha punição caso faltasse. Ele alega uma autonomia, uma eventualidade, por exemplo, na prestação de serviços. Perceba, ele está negando o fato constitutivo. Qual o fato constitutivo? Prestação de serviços do reclamante para o reclamado. Ele não nega, mas, então, ele aduz um novo fato, nesse caso, um fato modificativo. Por que um fato modificativo? Porque, diante da realidade do nosso ordenamento, isso vem reconhecido pelo TST, inclusive, se infere da súmula 212 do TST, uma vez que se tem a prestação de serviços de uma pessoa física para outra pessoa, para um terceiro, o que acontece é que se presume, há uma presunção, e essa presunção vem da ordem natural das coisas, essa presunção vem das regras de experiência, das máximas de experiência, qualquer prestação de serviço humano se pressupõe empregatícia. Essa é a presunção. É claro que essa presunção é relativa, essa presunção, portanto, pode ser, pode ser infirmada, pode ser contrariada por prova em contrário. Beleza? É isso. Mas se presume, então, um vínculo. Então, se o reclamado fala que, na verdade, não era vínculo de emprego porque era um trabalho autônomo, ele está alegando um fato modificativo. E o fato modificativo, o ônus da prova, é de quem? É do reclamado. Artigo 373, inciso 2. Então, esses conceitos que eu acabei de colocar são os conceitos que dizem respeito ao chamado ônus estático da prova. O que vem no artigo 373, lá do CPC, inciso 1º, inciso 2º, lá no CAPT, e também vem na CLT, agora no artigo 818, no CAPT, no inciso 1º e 2º, é isso. É o chamado ônus estático. Ou seja, a lei prevê de antemão, antecipadamente, a lei prevê, então, de quem é o ônus em cada caso. Reclamante, fato constitutivo, reclamado, fato impeditivo, modificativo e extintivo. Esse é o ônus estático. E parece que, com relação a esse tema, temos mais uma pergunta aqui. Vou chamar aqui, na nossa tela, a nossa pergunta. Olá, eu sou o Vitor, e gostaria de saber se a inversão do ônus da prova é regra de julgamento ou instrução. Muito boa a pergunta do Vitor, e fala com relação ao tema da inversão do ônus da prova. E é justamente aí que entra a teoria dinâmica do ônus da prova. Eu falei, então, do chamado ônus estático da prova. E agora, eu vou responder ao Vitor, antes de responder ele, eu vou passar pelo ônus dinâmico, porque a gente vai compreender o que é essa inversão do ônus da prova e se é uma regra de instrução ou de julgamento, como ele perguntou. O que vem a ser a teoria dinâmica do ônus da prova que já é adotada no CPC de 2015, que já vinha sendo aplicada mesmo antes do CPC de 2015 por construção doutrinária e agora vem positivada na reforma? É o artigo 818, parágrafo 1º da nova redação da CLT. Teoria dinâmica. Teoria dinâmica é o seguinte, de acordo com a teoria dinâmica, o ônus dinâmico da prova, outro nome que se pode dar é a teoria da carga probatória dinâmica, é outra expressão que vocês podem encontrar, é o seguinte, o juiz, diante de uma situação concreta, peculiar, e uma situação que tem alguns requisitos, que eu já vou trabalhar aqui, o juiz pode inverter, o juiz pode modificar esse ônus da prova. Esse ônus que eu acabei de falar, eu falei, o autor, fato constitutivo, o réu, fato impeditivo, modificativo, extintivo. O juiz, num caso concreto específico, se presente os requisitos que eu vou mencionar aqui, o juiz inverte isso. Como assim? O juiz fala o seguinte, olha, nesse caso, vai caber ao réu, vai caber ao réu, comprovar, na verdade, que não há o fato constitutivo. Se na regra geral, o autor tem que comprovar o fato constitutivo, quando o juiz inverte, ele fala o seguinte, réu, você comprova, então, que não há o fato constitutivo. Isso é inverter o ônus da prova. E também o contrário, se a regra geral é réu, comprove o fato modificativo, impeditivo, extintivo. Essa é a regra geral. O juiz, quando inverte, quando aplica a teoria dinâmica, ele fala o seguinte, autor, você que tem que comprovar que não há o fato impeditivo, modificativo, extintivo. Ou seja, essa regra de ônus da prova, essa regra de quem iria suportar um julgamento desfavorável, caso não produzisse a prova, essa regra é invertida. Essa é a inversão do ônus da prova. Então, a inversão do ônus da prova decorre, geralmente vai decorrer aqui no nosso caso, de decisão judicial. É uma inversão do ônus da prova que é chamada de op judicis, expressão latina. Então, inversão do ônus da prova op judicis. O que quer dizer isso? Inversão do ônus da prova por decisão do juiz. O que seria uma inversão do ônus da prova sem ser por decisão do juiz? Porque há alguns casos que a própria lei, o exemplo que a gente tem no nosso direito, é o direito do consumidor. Então, no Código de Defesa do Consumidor, há a previsão de que, em caso de defeito de produto, vício no produto, no fornecimento de serviço de produto, cabe ao fornecedor, mesmo que seja real, comprovar que o serviço está correto, que o serviço não tem nenhum vício, que o produto não tem nenhum vício, nenhum defeito. Então, perceba, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz a chamada inversão do ônus da prova op legis, ou seja, por força da lei, a própria lei, o próprio CDC, nesse caso, já inverte o ônus da prova. Não é decisão judicial invertendo, mas é uma situação excepcional, isolada, que vem na defesa do consumidor. Mas, como regra, como eu coloquei aqui, a inversão do ônus da prova é sempre fruto de uma decisão judicial. Uma decisão judicial que vai inverter o ônus da prova, então, como eu coloquei aqui. Certo? Então, inversão do ônus da prova op júdices. E aí, a pergunta aqui do Vitor, será que essa inversão do ônus da prova é uma regra de julgamento ou uma regra de instrução? E aí, eu vou te responder da seguinte forma, é uma regra de instrução. Mas, como assim? Vamos entender o que significa uma regra de instrução, uma regra de julgamento. Quando se diz que o ônus da prova, que a inversão do ônus da prova poderia ser uma regra de julgamento, que não é o caso aqui. Mas, para a gente saber o que é, o que se quer dizer com isso? Que essa regra de modificação do ônus da prova, essa inversão que eu mencionei aqui, seria feita no momento da sentença. Ou seja, o juiz, quando fosse sentenciar, quando fosse julgar, quando fosse decidir, o juiz chegaria na sentença e inverteria o ônus da prova. Eu diria, não, apesar da lei prever que o ônus do fato constitutivo é do reclamante, nesse caso aqui, eu vou inverter e vou entender que caberia ao réu ter provado que não havia o fato constitutivo. eu vou inverter na sentença. Isso é considerar, então, a inversão do ônus da prova como regra de julgamento. Mas, por que que isso não pode ser aceito? Isso há muito tempo, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência já bastante antiga do STJ. Nesse sentido de que não, que a inversão do ônus da prova tem que ser considerada uma regra de instrução. O que que vem a ser, então, uma regra de instrução? É o seguinte, o juiz tem que inverter o ônus da prova no momento processual que permita a parte que vai ter o ônus, permita a parte produzir a prova. Ou seja, isso se associa a qual princípio que é tão caro ao nosso processo civil, ao processo de trabalho, que vem positivado no CPC? O princípio da vedação à decisão surpresa. Esse princípio que está positivado no artigo 10 do novo CPC. O que que é isso? Vedação à decisão surpresa. O juiz não pode decidir com base num fundamento, com base numa questão, que as partes não tiverem oportunidade de discutir previamente. O juiz não pode surpreender as partes. Se as partes estão discutindo um tema sobre o enfoque, a lei é aplicável à lei X e à lei Y, a discussão é com relação a isso. Aí chega o juiz na sentença e surpreende. O juiz saca da cartola, vamos colocar assim, a lei Z, que não foi nunca mencionada por ninguém, ou saca um tema que não foi mencionado por ninguém e decide com base em fundamento que as partes não tiveram chance de discutir. Isso é a chamada decisão surpresa. E a decisão surpresa viola o quê? Viola o contraditório. Contraditório. Peraí, Felipe, contraditório. Por que viola o contraditório? Pelo seguinte, quando a gente pensa em contraditório, atualmente, é o contraditório, tem que ser enxergado, tem que ser visto numa perspectiva substancial. o contraditório, classicamente, na visão mais antiga no processo, era o quê? Era o direito, então, de ser notificado com relação ao processo, com relação aos atos processuais, e o direito também de reagir, o direito, então, de se manifestar com relação aos atos processuais. Essa é a visão clássica, a visão antiga do contraditório, certo? Mas essa visão é insuficiente. Por que essa visão é insuficiente? Porque, muitas vezes, de que adiantaria a parte ser notificada, a parte reagir, se manifestar, se o juiz não se manifestasse, se o juiz não considerasse os argumentos que a parte deu. Ou seja, então, quando a gente pensa num contraditório substancial, a gente pensa aqui no direito de influir eficazmente na decisão judicial. Essa que é a expressão chave com relação a esse tema. O contraditório substancial, a parte tem o direito de influir eficazmente na decisão. Como assim? A parte tem o direito, então, que o juiz considere, leve em conta os argumentos, claro, pertinentes relativos à sua decisão, à sua argumentação. Então, isso é o contraditório substancial. E isso tem tudo a ver, então, com a vedação à decisão surpresa. O juiz não pode surpreender a parte, portanto, colocando, então, uma decisão, colocando uma questão que não foi discutida. Bom, e é essa questão que envolve aqui então o ano da prova é inversão. Estão respondendo o Vitor definitivamente agora. Por isso, que a gente pode concluir, à luz de tudo que eu falei, contraditório substancial, artigo 10 do CPC, vedação à decisão surpresa, o juiz, então, quando inverteu o ano da prova, tem que fazer essa inversão num momento em que a parte que vai ser prejudicada, essa parte tem a condição de produzir prova. vamos pensar isso inclusive no processo do trabalho, inclusive o dispositivo aqui prevê isso. O dispositivo diz aqui, o dispositivo diz, parágrafo segundo do artigo 818, a decisão deve ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte implicará adiamento da audiência. Olha só, o dispositivo, parágrafo segundo do artigo 818, prevendo justamente isso, antes da instrução, quer dizer, é uma regra de instrução, e aí prevê que se a parte prejudicada, claro, se a parte prejudicada requerer, esse prejudicado não está escrito no artigo, mas a gente tem que entender assim, porque só o prejudicado pode pedir o adiamento, quem está sendo beneficiado não tem interesse nenhum nisso, então a parte prejudicada, portanto, a parte prejudicada pode requerer o adiamento da audiência, e aí o juiz tem o dever de adiar a audiência. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter na interpretação desse dispositivo? Cuidado aqui é o seguinte, então tudo bem, a parte pode requerer, agora pode ser que o juiz inverta o anjo da prova, por exemplo, uma audiência inicial, primeira audiência do processo para tentar conciliação, o juiz se depara com aquele tema, o juiz percebe que é uma situação então que justifica a inversão do anjo da prova e o juiz inverte. Bom, claro, se o juiz inverte o anjo da prova, o juiz não pode seguir a instrução naquele momento, na mesma audiência, o juiz não pode instruir no mesmo momento, por quê? Porque senão o juiz estaria surpreendendo a parte, a vedação, a decisão, surpresa. Então o juiz tem que, nesse caso, adiar, se o reclamado, se o reclamante, enfim, se a parte prejudicada requerer o adiamento, o juiz tem que deferir isso sob pena de cerceio de defesa. Então se o juiz inverte o anjo da prova e segue no mesmo momento a audiência, isso é cerceio de defesa. Por quê? Porque a parte foi pega de surpresa. A parte, por exemplo, levou uma testemunha apenas, porque ela contava que o anjo da prova daquele fato era da outra parte e ela não se preocupou com aquilo. Aí chega na audiência e o juiz inverte. Bom, se o juiz inverte e pega a parte de surpresa, pode ser que uma outra testemunha, por exemplo, pode ser que uma outra prova documental, que um outro meio de prova se faça necessário. E é por isso que o juiz tem que adiar, para não surpreender a parte e possibilitar que ela se desencumpra desse encargo. Perfeito? Tudo bem. Essa é a situação que acontece na audiência. Mas qual a segunda situação que pode acontecer, Felipe? É a situação, por exemplo, em que o juiz inverte o anjo da prova não na audiência inicial, mas já numa decisão interlocutória. Então, por exemplo, antes da audiência, o juiz já percebe uma situação que seria justificável de inversão do anjo da prova e o juiz já faz a inversão e intima as partes com relação a isso. Ou seja, antes da audiência acontecer, o juiz intimou e falou, olha, eu estou invertendo o anjo da prova, o anjo da prova desse fato que seria pela lei, seria do reclamante, do reclamado, vai ser da outra parte agora. Se o juiz faz isso, será que o juiz tem que adiar alguma audiência? Não. O juiz não tem que adiar audiência nenhuma. Até porque a parte foi notificada dessa inversão antes da audiência. tranquilo, então não vai ter adiamento nenhum. O que eu sugiro aqui, isso não está escrito na lei, não está escrito na reforma, em lugar nenhum, mas a interpretação que a gente tem que fazer é o seguinte, artigo 841 da Série T, o que diz esse artigo? Diz lá, que o reclamado tem que ser notificado com uma antecedência mínima de cinco dias. Ou seja, entre o recebimento da notificação pelo reclamado, pelo réu, e a realização da audiência, eu tenho que ter no mínimo cinco dias aí transcorrido, certo? Bom, esse prazo mínimo, de onde vem esse prazo? Esse prazo foi um prazo que o legislador inventou? Não, é um prazo que se entende como um prazo mínimo, razoável, para que o réu consiga levantar as provas, produzir provas, obter os documentos, convidar testemunhas. Então, se entende que é um prazo mínimo para poder se exercer aí o contraditório, a ampla defesa pelo réu. Perfeito? Então, essa que é a preocupação do artigo 841 da CLT. Perceba, se eu estou falando aqui, por que eu falei isso? Porque eu estou falando aqui do inversador de a prova e eu falei que eu não posso surpreender a parte. O que adiantaria, por exemplo, o juiz inverter o ânus da prova numa decisão interlocutória, intimar a parte, por exemplo, o juiz vai lá dar uma intimação, só que a audiência vai acontecer daqui a dois dias, daqui a um dia, no dia seguinte, é o advogado intimado e a audiência é no dia seguinte. Veja, será que isso é razoável? Será que realmente eu estou dando condições àquela parte que foi prejudicada pela inversão? Será que eu dei condições para que ela realmente levantasse as provas e conseguisse os documentos, as testemunhas? Será? Não, evidentemente não. Então, me parece que aí, muito embora, repito, não está escrito na lei, mas me parece intuitivo, me parece evidente que a gente vai ter que aplicar esse prazo mínimo de cinco dias. Então, se o juiz inverter o ânus da prova, como é uma regra de instrução e considerando o artigo 841 da ACLT, artigo 10 do CPC, sim, o juiz, então, tem que observar o prazo mínimo de cinco dias para a designação da audiência em que se vai produzir prova com relação àquele tema em que houve a inversão. Beleza? Bom, vamos chamar mais uma pergunta aqui dos nossos alunos sobre esse tema de inversão do ânus da prova. Poderia dar exemplos de inversão do ânus da prova no campo trabalhista? Pergunta do Vitor é muito boa, muito pertinente. Exemplos, né? Eu vou trabalhar com um exemplo, que é um exemplo que já vinha até acontecendo, mas alguns juízes talvez tivessem um pouco de receio com relação a isso, vamos colocar assim, alguns advogados também, porque era um tema que era um pouco nebuloso, porque não tinha previsão legal com relação a isso. É o seguinte, vamos pensar, Vitor, vamos pensar numa situação em que haja um pedido de adicional de insalubridade, tá? Bom, de acordo com a CLT, está no artigo 155 da CLT, parágrafo segundo, né? Então, no caso de produção, no caso de pedido de insalubridade e pedido também de periculosidade, então tem que ser produzida a prova pericial, perícia. Então, a CLT exige uma perícia para que seja comprovada a situação de insalubridade ou periculosidade. Beleza. Bom, o que acontece na prática, tá? De acordo com a regulamentação do Ministério do Trabalho, então, de acordo com as chamadas NRs, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tá? Certas empresas estão obrigadas, por força dessas portarias, dessas regulamentações, estão obrigadas a elaborar e a conservar alguns laudos, laudos técnicos, que é o chamado PPP. O que é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Outro laudo, PPRA, Programa de Prevenção e Invenção de Riscos Ambientais, LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, PCSMO, Programa de Controle Médio da Saúde Ocupacional, tá? São laudos, então, que a regulamentação do Ministério do Trabalho obriga as empresas a terem esses laudos em situações, potencialmente, em que haja ali uma situação de insalubridade ou periculosidade. Por que eu falei isso aqui? O que isso tem a ver com a inversão do ano da prova? Tem tudo a ver. Por quê? O que já se fazia um pouco antes, alguns faziam, outros não, mas, a meu ver, agora com a reforma fica muito claro isso, a possibilidade de fazer isso. Como é que era feito isso? É o seguinte, então, perceba o raciocínio. Se a empresa é obrigada por força de lei, por força da portaria, a conservar esses laudos, perceba, o que o juiz pode fazer? O juiz pode intimar essa empresa, especificamente, para que essa empresa junte esses laudos ao processo. Ele fala o seguinte, empresa, junte, reclamado, junte, o pedido aqui é a insalubridade, junte esses laudos, o PPP, o PPRA, com relação ao seu ambiente de trabalho, com relação ao ambiente de trabalho em que esse reclamante trabalhava. Por que ele faz isso? Porque, perceba o seguinte, é muito mais fácil, e aí vem os requisitos da inversão do ano da prova. A inversão do ano da prova, então, a teoria dinâmica, vai acontecer sempre que a produção da prova foi muito difícil para uma das partes, foi impossível para uma das partes, ou então, que seja muito mais fácil a produção da prova do fato contrário. Então, perceba, prova impossível, prova muito difícil, ou a produção da prova contrária, pela outra parte, é muito mais fácil. Então, são esses requisitos aí da inversão do ano da prova, à luz da teoria dinâmica, que é a teoria que a reforma adotou, e que o CPC também já adota. vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Situação, então, em que a empresa tem a obrigação de conservar esses lausos. O que é mais fácil? O que é mais fácil? É mais fácil o reclamante produzir uma prova pericial, vai ter que se nomear um perito, fazer requisitos, tudo isso, pagar o perito, custeio do perito. Perceba, é muito mais difícil do que a empresa juntar um documento no processo, um documento que ela é obrigada a ter, um documento que ela é obrigada a conservar. Então, se ela tem essa obrigação, é muito mais fácil, é só ela juntar no processo uma petição. É simples. Perceba, então, essa é uma situação, portanto, em que, nitidamente, a gente pode aplicar a teoria dinâmica. A teoria dinâmica, o artigo 818, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ou seja, intima a empresa para que ela junte os documentos, os laudos que eu mencionei aqui, o PPP, o PPRA, etc., junta no prazo fixado. Se não juntar, o que vai acontecer? Vai inverter o ônus da prova. Ou seja, o ônus da prova do fato construtivo, que era o quê? Trabalha em um local insalubre. Esse ônus da prova, então, que era do reclamante, por força da CLT, esse ônus, então, vai ser invertido no caso concreto. O juiz vai concluir o seguinte, olha, já que eu te concedi um prazo para que você juntasse esses laudos, não juntou no prazo fixado, qual a consequência? O ônus da prova agora é seu. Ou seja, a empresa que vai ter que produzir, eventualmente, caso queira, uma prova pericial, uma perícia, pagar um perito, o lado de confiança do juízo, enfim, para que seja feita a perícia. Por quê? Porque eu inverti o ônus da prova, já que, nessa situação, seria muito mais fácil para a empresa provar através do PPP. Por quê? Muitas vezes, os laudos, o PPP, o PPRA, etc., muitas vezes, os laudos, esses laudos já demonstram uma situação de insalubridade. O próprio laudo, às vezes, o laudo que a própria empresa produz, já mostra que a situação é uma situação de insalubridade, de periculosidade, etc. Então, veja, se eu posso resolver um processo com o laudo que a empresa vai juntar, para que eu vou fazer perícia? Então, veja, essa é uma situação muito interessante, é uma situação que, a meu ver, tende a se ampliar cada vez mais agora com a positiva ação da teoria dinâmica do ônus da prova. E aí, para a gente fechar aqui essa aula, é o parágrafo terceiro do artigo 800, que diz lá, justamente, 818, perdão, que diz lá que a decisão, essa decisão, então, de inversão do ônus da prova não pode gerar uma situação em que seja impossível, em que seja impossível ou excessivamente difícil para a parte se desincumbir esse encargo. Então, vamos pensar numa situação em que realmente fique muito difícil, uma situação, por exemplo, de horas extras. Há um pedido de horas extras pelo reclamante, o ônus da prova, então, é do reclamante. A empresa vai lá e junta os cartões de ponto, os cartões de ponto válidos, assinados, tudo certinho. Perceba, de quem é o ônus de comprovar, então, de quem é o ônus de comprovar que aqueles cartões de ponto não correspondem à realidade? O reclamante, o trabalhador, já que a documentação está juntada aos autos. Então, perceba, pode ser que, numa situação concreta, até se justifique, é uma coisa que vai ter que ser casuística, mas dificilmente, num caso como esse, vai ser justificável uma inversão do ônus da prova. Para eu dizer o seguinte, não, a empresa que vai ter que comprovar que os cartões de ponto estão corretos, porque perceba, o ordinário se presume, o extraordinário se prova. Então, se o cartão de ponto está ali, o cartão de ponto está assinado, está perfeito, eu vou presumir que o cartão de ponto está válido. Eu vou presumir o ordinário e o extraordinário tem que ser aprovado pelo reclamante, nesse caso. O reclamante vai ter que provar que os cartões de ponto, apesar de assinados e corretos, que os horários ali não estão certos, não correspondem à realidade. Então, é uma situação que vai ficar, geraria, talvez, um encargo muito difícil para essa empresa de comprovar que os cartões realmente correspondem à realidade. Então, é isso, uma situação em que fica muito difícil, fica impossível, por exemplo, situações aqui de fatos negativos. O que seria um fato negativo? É aquela situação em que, uma negativa absoluta, a pessoa nega, a pessoa fala que aquele fato jamais aconteceu e aí não se consegue produzir prova a respeito. É muito mais fácil você provar o fato contrário. Por exemplo, se eu falar o seguinte, olha, eu, Felipe, eu nunca fui à Suíça, por exemplo, na minha vida inteira. Isso é uma negativa absoluta. Como é que eu vou provar isso? Eu não tenho como provar que eu não fui à Suíça a vida inteira. É muito mais fácil, por exemplo, você é meu adversário num processo. É muito mais fácil que você prove, por exemplo, que eu estive na Suíça em janeiro de 2015. Por quê? Você, de repente, vai conseguir uma prova, conseguir algum elemento. É muito mais fácil provar o fato contrário. Então, esse tipo de situação de fato negativo é uma situação típica para a aplicação, então, da teoria dinâmica e da inversão do ano da prova. Ok? Bom, então, a gente fechou aqui essa aula de hoje. Vimos aqui a exceção de incompetência territorial e vimos também a sistemática do ônus da prova com a reforma trabalhista. Ok? Fechamos aqui essa aula. Foi um prazer. Até a próxima. Um abraço. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar